E se na verdade é bom, se não se sabe, se não se sabe, se não se sabe, se não se sabe, se não se sabe... No final desse vídeo você vai passar por tantos questionamentos que você não vai ser mais a mesma pessoa. Estão prontos? Se o universo está infinitamente expandindo, o que tem do outro lado? Como é que você entrou na minha casa? O que uma pessoa que nasce surda e cega sonha? Eu não sei, por que ele não pergunta pra um surdo? Esquece. Será que Nescau se chama Nescau porque é da Nestlé e tem cacau? Sai daqui, eu vou ligar a polícia. Ao falar que algo é indescritível, você não estaria descrevendo tal coisa? Se o sabor cheira bem e tem gosto ruim, será que bosta cheira mal e tem gosto bom? É, já deu. Posso? Polícia Federal, você está sendo preso por invasão de propriedade. Se o veneno passa da validade, ele para de fazer efeito ou fica mais forte? Hum. Será que o infinito é finito e ao chegar no final do infinito você apenas volta pro começo? Já vorou pensar que todo mundo é daltônico e os daltônicos realmente veem as cores certas? Essa é boa. Por que a palavra separada é tudo junto e a palavra tudo junto é separada? Você realmente nunca viu o seu rosto, apenas reflexos ou fotos nele. Nunca pensei nisso. Qual o seu problema? Ele invadiu minha casa. Casa? Será que quem mora em apartamento recebe dever de casa? Como é que você está na minha casa de novo? Por que o quadro negro é verde, o milho verde é amarelo e o ralso preto é branco? Ah, lá vai. A resposta para essa pergunta é não. Que? A resposta para essa pergunta é não. Sim. Quer dizer não? Quer dizer sim? Quer dizer não? Apesar de nós dois sabermos que o morango é vermelho porque aprendemos assim, como que a gente ia saber que o vermelho que você está vendo é o mesmo vermelho que eu vejo? Para. Ou sempre existiu algo ou em algum momento existiu nada. Essas duas opções são impossíveis de descrever, só que alguma delas tem que ser verdadeira. Eu não sei isso. Como que você sabe que não está na mesma simulação que nem o Matrix? Para, para. Não teríamos como provar que logicamente qualquer coisa dentro dos seus sentidos e da sua consciência é realmente real. Para. Aceita? Se nós humanos vemos a água e não o ar, será que os peixes enxergam o ar e não a água? Você não cansa de pensar não, cara? Será que quando as pessoas bocejam, os surdos acham que a gente está gritando? Hum. E se o motivo que tinha água e Marte é porque nós vivíamos lá até o aquecimento global e a gente vir para a Terra? Tem como você se retirar, por favor? Por que dizem que é rua sem saída, se a saída é a entrada? Vou nem zoar, vai que é doença. Será que os filmes nacionais são baseados em fatos de dólares? Hum. Fatos reais, fatos dólares. Tecnicamente, o canibalismo resolveria a fome no mundo e a superpopulação. Você está ligando que o aplicativo da Bíblia é grátis? Vou te botar, te botar, te botar. Quem será que abre a porta com o motorista de ônibus? Como é que você está na minha casa? Se uma pessoa for para a pizzaria e pedir delivery, ela ganha carona para casa? Isso não tem graça, tá? Mas tem pensado. Por que o quadro negro é verde, o milho verde é amarelo e o house preto é branco? Hum. Nunca pensei nisso. Quando você é criança, você não percebe, mas também está vendo seus pais crescerem. Minha cabeça dói. Lâmpadas de um videogame usam eletricidade de verdade? Hum. Tecnicamente, sim. Você no futuro provavelmente está falando mal de você no presente, já que você no presente fala tão mal de você no passado. Ah, eu te odeio. Não fala assim de mim. E se na verdade eu for você no futuro? Delirado por pensamentos arcaivos que vagam na sociedade, me desorientando da realidade completamente. Eu não vou dormir hoje. Você de novo por aqui? Se o Pinóquio diz, meu nariz vai crescer agora, ele cresce? Sim, mas aí ele estaria falando a verdade. O que faria ele estaria falando mentira. O que faria não crescer? Na sua vida inteira alguma coisa estava te tocando em todo momento. Não? Quer dizer, sim. A frase subir no ônibus de trás pra frente continua sendo subir no ônibus. Qual o seu problema? Será que as outras pessoas são realmente reais e não apenas uma ilusão sensorial criadas pela nossa mente? Você tem sérios problemas. Como que a gente teria certeza de que está na vida real e não apenas uma simulação que nem o jogo The Sims? Bem, porque a gente é consciente. Mas vai que essa consciência é apenas um reflexo dos desejos desses seres maiores para que a gente não rebele-se contra o sistema? Hum. Já parou pra pensar que quem nasceu em 2020, daqui a 80 anos, estará no ano 3000? Na moral? Pera, não. Se eu desço a escada de cabeça pra baixo, eu vou estar descendo pra cima ou subindo pra baixo? De onde é que está vindo essa música? Por que é impossível de ler sem que aquela vozinha na sua cabeça fale? Você não deveria ter nascido. Quando o bebê nasce, será que ele tem essa vozinha na cabeça? E se sim, qual língua ele pensa? Hum. Em algum momento se eu falar com uma pessoa pela última vez antes de ela morrer, você nem vai perceber. Eu, 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 eu vou trancar a porta. Nós inventamos a matemática ou a descobrimos? Pera. Ao cheirar o seu peido, você está apenas colocando ele dentro de você de novo. É? Tchau, tchau. Se a bolacha é feita de água e sal, o mar é um bolachão? E se 2020 fosse apenas um trailer para 2021? Não. Tecnicamente, alguém de 18 anos poderia adotar alguém de 17 anos. Como é que você pensa nessas coisas? Se os bichinhos de luz gostam tanto da luz, por que eu nunca vejo eles durante o dia? Olha. Hum. É literalmente impossível imaginar uma nova cor. É, sai da minha residência. E se o motivo para a gente não conseguir dormir às vezes, é porque os servidores dos sonhos estão cheios e a gente tem que esperar alguém acordar para a gente poder dormir. Tomou um safado. Que música é essa? Bom dia, classe. A pergunta do dia hoje é o que vocês mais têm medo. Eu tenho medo do lobo mau. Eu tenho medo do escuro, professora. Muito bem, Duda e Caio. É muito importante se abrir com a professora. E você, o que mais você tem medo? A marcha imparável do tempo, que está lentamente nos guiando a uma morte inevitável em qual veremos todas as pessoas que queimamos morrerem. O que você está fazendo? Se o Buzz Lightyear acha que ele não é um brinquedo, por que ele não fala nada quando os humanos estão por perto? Quê? Se o sapatinho da ciderela servia perfeitamente, por que caiu do pé dela? Você tem... razão. Se o Tazan vive na floresta, por que ele sempre está depilado? Hum. Como é que tem uma lagoa no Bob Esponja se o desenho é dentro do mar? Você realmente está questionando o Bob Esponja? Como é que os Flintstones comemoravam o Natal se eles viviam na Idade da Pedra? Você já parou de pensar que o Pluto é um cachorro e o Pateta também? Não queria ter pensado nisso. Já parou de pensar que teu cotovelo esquerdo nunca vai tocar na tua mão esquerda? Cadê minha cama? Quantos buracos tem um canudo? Um. Quer dizer dois. Quer dizer um. Quero dizer dois. Por que eu nunca escutei música de elevador em um elevador? Bom ponto. Se o mundo inteiro piscasse ao mesmo tempo, ninguém ia ficar sabendo. Hum. Será que o nosso estômago acha que todo tipo de batata é purê de batata? Você não cansa, né? A partir de agora você está respirando manualmente. Consegue sentir as roupas do teu corpo, a língua na tua boca e consegue ver o seu próprio nariz. Faz tempo que eu não te vejo. Será que cachorros de países com línguas diferentes conseguem se comunicar? Ah, lá vai. Se dois leitores de mente lêem a mente um do outro ao mesmo tempo, o pensamento de quem eles estariam lendo? Que maluco? Quem colocou o alfabeto em ordem alfabética e por que que está nessa ordem? Vai dormir, vai. Antes de dormir você tem que fingir que está dormindo. Hum. Se você mata um assassino, a quantidade de assassinos no mundo continua a mesma. Eu tava com zero saudades de você. A partir de que idade pode-se dizer que alguém morreu de velhice? Não sei. O nosso cérebro é o único órgão que sabe que ele existe. E ele mesmo se nomeou. Você está expandindo minha mente, cara. Se uma em cada cinco pessoas sofrem de diarreia, as outras quatro gostam? Será que na verdade as plantas que nos cultivam, já que elas nos dão oxigênio até a gente morrer e virar adubo para elas consumirem? Isso faz muito sentido. Quando você fala para frente, o seu lábio vai para frente. E quando você fala para trás, o seu lábio vai para trás. Para frente, para tra... Será que no universo de Toy Story, os bonecos que testam batida de carro sentem dor? Traumatizante. Se você der um soco em si mesmo e doer, você é forte ou fraco? É, no caso, você seria retardado mental mesmo. Por que viajantes no tempo têm medo de mudar o presente? Já que se estivessem viajado por passado e mudado o presente, já iriam ter percebido as mudanças no presente. Ha. De todos esses vídeos de coisas normais tendo bolo, Será que tudo que você toca na vida real, na verdade, é bolo? Aaaaaaah! No, balbafão de espináter. Se o universo está infinitamente expandindo, o que tem do outro lado? O que você está fazendo no meu barraco, filhote de capivara? Você só pode estar muito bêbado de tango e de pinga para estar com essas ideias tudo tortas no cérebro. Beber? Tecnicamente, quando você bebe, você está apenas roubando a felicidade do próximo dia. Ô, seu cabeça de picles, o bagulho é o seguinte, você está muito doidão de água sanitária, mano. Você tem que ir para um asilo desses aí e tratar desse índole aos dois que está dentro da sua quebeça, Zé. Asilo. E se na verdade as pessoas no asilo que são normais e gente que é loucos? Tá bom, Zé, para. Por favor, Zé, para. Tá bom. Irmão, será que a Dão e Eva tinham um umbigo? Uma banha de... Por que as lojas abertas 24 horas têm fechadura? E eu preciso de uma fechadura para a minha casa. Como é que eu nunca vi um relógio nos meus sonhos? Hum, eu também nunca sonhei com isso. Por que que do nada eu imagino que minha realidade é um programa de TV e todo mundo que eu conheço são atores? Verdade, homem. Show. Isso é um filme, não é? O seu estômago está constantemente tentando te matar. Comer apenas recomeça esse processo. Você tem que parar de pensar tanto. Por que que a gente assume que quem usa óculos é esperto? Verdade. Se tu parar para pensar, existem mais números do que coisas para contar. Cansei de você. Alô, polícia? Você provavelmente já viu um desconhecido em seu último dia de vida. Eu não posso nem mais tomar sol em paz. Você sempre consegue ver seu nariz, seu cérebro apenas decide ignorá-lo. Olha. Sua roupa já deve ter viajado para mais países que você. Sabia que eu adoro quando você cala a boca? Se nós não entendemos nada que nosso cachorro fala, mas ele entende as palavras que a gente fala, seria ele mais inteligente que a gente? Hum. Se alguém der um tiro em você e você escutar a bala, você não morreu. Eu desisto. Pena que eu escutei. O que você está vendo? Por que existem ruas de pedestres nos filmes Carros? Por que você pensa tanto? Quando um personagem de desenho está assistindo um desenho, para ele aquilo é vida real e não um desenho. Minha cabeça, cara. Se um brinquedo de Toy Story morre, os outros brinquedos têm que ver a criança brincando com um defunto. Não. No Rei Leão, quando Simba canta que ele queria ser rei, ele estava apenas prevendo a morte do pai. Ah, você está acabando com a minha infância. Você está entendendo isso? Se o Sirigueijo tem uma filha que é uma baleia, quem que seria a mãe? E como é que eles... E é bem aí que nós paramos. Foi uma ótima conversa, amigo. Tchau, tchau. Por que a caixa da pizza é quadrada se a pizza é redonda? Eu achava que eu tinha me livrado de você. Por que é que se chama estalar de dedos se o som não vem do estalo de dedos e sim do teu dedo batendo na palma da mão? Como é que eu não sabia disso? Nesse exato momento, você é a sua versão mais velha do passado e ao mesmo tempo a mais nova do seu futuro. Tem como você sair da minha casa? Será que filhos de moradores de rua recebem dever de casa? Você é podre. Se a humanidade não inventasse as línguas, a gente ainda tem aquela vozinha na cabeça? Hã? Por que não conseguimos respirar pela boca e o nariz ao mesmo tempo? E por que você está testando agora? E por que você está testando agora? 65 minutos. Eu não vou pra aula hoje não, mãe. Ah, vai não, né? É porque eu tô cansado. Cansado de que, Sócrates, hein? Bora. Estou cansado de comparar o meu corpo aos padrões inalcançáveis da rede social. Estou cansado de ser manipulado por pessoas que me usam apenas como escapamento, mas nunca realmente estariam lá pra mim. Escapamento igual das motos que rondam às duas da manhã sem fazer eu dormir. Dormir coisas que eu não faço há dias, porque eu imagino que um dia minha avó e você, mãe, vão envelhecer e morrer. Oi, eu acho que ele não vai hoje, não. Trava na posa. Oi, chamou. Sempre haverá um número que nunca foi escrito, falado ou pensado por alguém. Como que você conseguiu invadir minha casa aqui de novo, Zé? Existe uma versão diferente de você na mente de cada pessoa que você conhece. Ô, seu safado, sem vergonha, cachorro, me tirou os perigosos, pilantra. Eu vou jogar isso aqui na sua cabeça, sou. O número de pessoas mais velhas que você nunca vai aumentar. Eu nunca tinha pensado nisso, Zé. Se dinheiro é feito de papel e papel é feito de árvore, dinheiro nasce em árvore? Ô, Zé, se você continuar com esses pensamentos, eu vou chamar a perícia, mano. Você provavelmente viu um estranho esse último dia de vida. Agora, além desses pensamentos todos, eu sei que vai ficar torto, sou. Nuno, finalmente me livrei desse cara, só a força, a gente tá aguentando mais, ó. Se tudo é possível, é poss... Não, senta. Caralho. Nós criamos o barulho que os dinossauros fazem, já que não tem maneira de a gente realmente saber qual era o som que eles faziam. Por qual motivo nós sonhamos? Obviamente é porque... Pera. Por um curto momento, você foi a pessoa mais jovem do mundo. Hã. Hã. Se o oxigênio fosse apenas um veneno que demora entre 60 e 90 anos para matar... Mãe, eu tô com medo. O seu cachorro provavelmente não entende o conceito de morte. Então, se você morrer, ele vai achar que tu só abandonou ele e nunca mais voltou. Eu preferia você sentado. É fisicamente impossível de saber que você existe, já que tudo que você sente e pensa está vinculado a você e você apenas... Um passinho pra trás. Um passinho pra trás. Agora você pode me escutar o dia inteiro. Se toda regra tem uma exceção e isso é uma regra, qual a exceção? Não teria como a gente saber se uma palavra no dicionário está escrita errada. Só me deixa aí, por favor. Todos nós temos apenas dois minutos para viver. Respirar apenas reseta esse cronômetro. Qual é a cor de um espelho? Eu não sei. Quando a gente deleta a lixeira do computador. Onde é que ela vai? Quer? Quanto mais suicidas existirem, menos suicidas existem. Como que alguém coloca a placa de não pisar na grama sem pisar na grama? Se depois do banho estamos limpos, por que a gente lava a toalha? Os braços das cadeiras são apenas cadeiras para os nossos braços. Qual que é o propósito da vida? Quem é você? Eu tenho que trocar de portão. E se as doenças como o coronavírus fossem o sistema imunológico do mundo tentando destruir a humanidade? E a humanidade fosse o vírus do mundo. Ah, o quê? Por que o filme se chama Missão Impossível se eles sempre conseguem cumpri-las? Você tem um ponto. Se os humanos chamam as pessoas falsas de cobras, será que as cobras chamam as outras cobras falsas de humanas? Huh. E se a água fosse uma droga que experimentamos quando nascemos e nos viciamos, e em vez de morrer de sede, a gente morre de abstinência? Anotaram a data da maratona de trás para frente. Continua sendo anotaram a data da maratona. Qual a chance? Se um espelho refletir outro espelho, qual espelho estaria refletindo? E qual refletiu o primeiro? O que você tá olhando? Se o Curupira fizer o Moonwalk, ele estaria andando pra frente ou pra trás? Antes de existir celulares, a pergunta onde você está não seria inútil? Por que você tá falando, cara? Ninguém te perguntou. Será que o nosso presente foi alterado por viajantes no tempo para o que eles consideram aceitável? Nunca pensei nisso. Você nunca para de bater palma. Há apenas em intervalos mais longos entre cada batida de mão. Como é que você saberia o cheiro de estar debaixo d'água? Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Você nunca para de olhar. Apenas olha para a escuridão das suas pálpebras. Isso é óbvio, mas estranhamente perturbador. Como que Isaac Newton descobriu a gravidade se o homem não engravida? Como que a gente ensinaria a Braille para uma pessoa que é cega e surda? Hã? Ok, mas se eu voltasse no tempo e matasse meus pais, eu não ia existir. Então quem matou meus pais? Tá, mas em qualquer momento um objeto móvel é indistinguível de um objeto imóvel. Então o movimento é impossível. Tá, mas se você restaurasse um navio de madeira, trocando todas as tábuas, continuaria sendo o mesmo navio? Tá bom, mas já parou para pensar que você não consegue mover a parte de cima da tua boca apenas na sua mandíbula? Então você nunca está mordendo para baixo e sempre para cima? Mas já parou para pensar que se uma loja de velas pegasse fogo, ela cheiraria bem? A gente aprende a ler! Para ler, para aprender. É, mas se você parar para pensar, você estaria pensando parado. Fala certo, você está na lheia o clima.